Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2022 da Universidade Estadual de Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 3 da prova da segunda fase. A questão fala assim, para afinar seu instrumento musical, o músico poderá recorrer a um diapasão, que é um dispositivo metálico capaz de vibrar em uma frequência bem definida. 440 Hz, por exemplo. Enquanto o diapasão emite o som, o músico começa a tocar a corda do seu instrumento simultaneamente. Ao ajustar a tensão da corda, este altera a afinação do seu instrumento com o intuito de tentar aproximar as duas frequências. Durante o processo inicial de afinação, a diferença verificada entre as frequências está associada ao fenômeno D. Então, esse fenômeno que o problema está citando é chamado de batimento sonoro. E ele vai ser determinado pela diferença das frequências. Então, a gente sabe que é o batimento sonoro, letra B. E essa frequência do batimento, ela vai ser a frequência maior menos a frequência menor. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!